Eu chamo o Lucas e atualmente estou na reta final do programa Trainee 2022 na área de produtos para baterias. O dia a dia na CBMM é muito dinâmico, mas são esses desafios que me impulsionam a ir além. E junto com o apoio das equipes envolvidas, consigo entregar sempre o melhor resultado. Esse ambiente desafiador e dinâmico, aliado a toda a autonomia e confiança depositadas pela liderança em mim, me faz ter a certeza que estou no caminho certo e inspira o meu futuro dentro da CBMM. Se você também quer conhecer ainda mais sobre a CBMM, além de descobrir um mundo de novas possibilidades com a obra, venha fazer parte do programa Trainee CBMM 2020 Trainings.